Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam a característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar. As águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio, parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide. Arcos, escadas... É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantes do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de cinco campos de futebol e a altura de um prédio de cinco andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10 mil anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10 mil anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a quatro horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. Quatro metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e, de fato, encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área um ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, a 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície. Mas em 1692, era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Gêiseres entraram em erupção, e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final. A Índia. Ao largo de sua costa, encontra-se outra maravilha subaquática. Um lugar conhecido como a cidade perdida de Kambai, no golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali. Mas se realmente forem, então a cidade perdida de Kambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. E aí E aí E aí E aí